É o novo quadro do Hora do Faro, aonde eu vou invadir a casa dos artistas e aí se eles deixarem eu vou ficando, entendeu? Posso passar um dia, posso passar cinco dias, posso passar um mês ou posso ficar lá pra sempre dependendo do que acontecer lá dentro. Ou ser expulso imediatamente. E a delivery também, gente, porque eu e o artista, nós vamos fazer alguns pedidos, assim, de entrega de comida. E quando os entregadores chegarem, vai ser uma surpresa atrás da outra, pessoal. Mas no final, eles podem sair com um super prêmio. Tá dando pra gravar? Pronto. Ah, melhor, moço, melhor. É, batendo, batendo. Sabe na casa de quem que eu tô hoje, gente? Hein? Hein? Olha, ela é uma humorista paraibana que tá bombando, super talentosa. Hoje é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Nasci no interior da Paraíba, uma cidade chamada Solanha e agora eu tô morando, né? Aí depois eu me mudei de Solanha pra João Pessoa, que eu fui estudar, né? Aí agora de João Pessoa eu mudei pra São Paulo e de São Paulo, quem sabe? Para o mundo afora. Eu estou falando de Jéssica Cayane. Quase 40 milhões de seguidores nas redes sociais. A nossa querida paraibana, a GK, galera. Eu quero dizer que tá rolando um boate, que eu tô fazendo vídeo pra aparecer. Certo. O que, minha gente? Se eu não tivesse fazendo vídeo pra aparecer, o vídeo seria assim. Pois é, então, queridinha, eu tô fazendo vídeo pra aparecer mesmo, tá, bebê? Chama na coxinha. A GK deu o que falar no fim de 2021 com uma festança que parou o Brasil. Gente, aconteceu de tudo na farofa da GK. Três dias de festa que pararam o nosso país. Porque eu cheguei de frente, tá, já foi a vontade de ir, tô, minha gente. O Lipe e a Vitube que movimentaram o rolê. A Deolane. A Mirela solteira. A Pequena Lô dando carona pra Lecha, no carrinho dela. Gente, até o Rico deu uma bronquinha na dona da farofa, porque ele tava na fazenda e não podia ir pra festa. E hoje, se ela gostar da minha surpresa, desse delivery, né, Rodrigo Faro chegando na casa dela, ela vai mostrar pra gente todos os cantinhos dessa casa. A gente vai falar sobre a história de vida da GK, sobre a carreira, como ela se tornou esse fenômeno, e também sobre as polêmicas, os relacionamentos, como é que ela fica em casa. Mas é claro que nós vamos aprontar um pouquinho também, né, gente? Eu vou propor um jogo mais maluco que você já viu na televisão. No meio dessa visita que eu vou fazer pra GK, vão rolar muitas surpresas pros entregadores, pros motoboys que trabalham aqui na região dessa mansão da casa da GK. Então, se você é motoboy aqui da região, entregador, se prepara que você pode cair de paraquedas nessa e levar uma grana pra casa, tá? Ai, tá dando um choque, moça, daqui, você não sentiu, não? Ai, tá dando um choque, acho que não pode mexer nessa daí. Ai! Boquinha pra frente? Boquinha pra frente, Alex. Ai, que bonitinho! E no final, gente, vai ter uma entrega especial e emocionante pra GK. Então, bora lá? Bora lá, porque eu já combinei aqui, na verdade, eu combinei com a assessora da GK, e agora a GK tá com 50 assessoras, assim. São três cabeleireiros, são 12 maquiadores, são 20 lacaios, fazendo assim, com, sei lá, fica com calor, abana a cara dela, tá um negócio fenomenal. Vou pedir pra deixar a porta aberta, porque nós vamos invadir. É o famoso delivery com uma surpresa desagradável. Mas, pessoal, meu medo é, sei lá, tá com alguém que não pode mostrar, sabe como é que é? Porque esse povo de internet, né, sabe como é que é, né? Eu já tô passado, já é um povo de internet, né? Gosta do negócio, né? Eu não estou entendendo! Nossa, gente, olha essa casa! Já tem um armário, o que que será? Deixa eu ver. Ué, um armário, abre o armário, tem uma porta? Por que eu não entendi isso aqui? Não entendi. Olha, uma porta secreta. Não, eu tenho medo já. Não, gente, é secreta mesmo. O que será que a GK guarda aqui dentro, nessa sala, que tem uma entrada secreta? Parece aquelas portas, aquelas passagens secretas de filme, não parece, gente? Bom, vamos ver. Olha que quadro bonito, hein? Ó! Olha aqui. Vai ter uma balança na entrada da casa? Pra quê? Pra você ver se você tá fora do peso? Mas pra que tem uma balança na entrada da casa, gente? Ela tá de dieta? Deixa eu ver. Quanto eu tô? Não tá funcionando. Mas eu tô ótimo, se é que você me entende. Bota aí eu sem camisa pra você ver como é que eu tô. Um piano com a flor da... Ah, essa aqui é aquela flor da Bela e a Fera. Será que ela vai cantar pra mim hoje? Ou a hora que ela me ver aqui de surpresa vai me expulsar logo de cara? Já sei o que eu vou fazer pra ela não me expulsar. Quer ver? Olha só. Olha, quer ver? Olha isso aqui. Essa porta aqui é boa. Quer ver? Gente, parece aquelas portas de calabouço antigo de castelo. Olha lá. Pra ela não me expulsar, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Agora eu quero ver ela me expulsar. Agora? Acabou. Quero ver me tirar daqui agora. Vamos lá. Vamos continuar mostrando a casa. Tomara que ela esteja aí. Olha que linda essa sala, pessoal. Quem diria, né? Aquela menina que tinha um sonho de ser famosa, que veio de Solânia, no interior da Paraíba, ia chegar aqui em São Paulo, construir... Olha essa casa, que coisa mais linda. Olha essa sala. Olha o escritório, gente. Olha, tem um prêmio dela aqui. Olha a Jéssica Cayane aqui, ó. Que bonitinha, olha. Vitrola. Ela ouve vitrola? Isso aqui é do meu tempo. Gente, a casa é muito linda, hein? Olha, tem essa área aqui fora, com os dois sofás. Vamos ver a sala? Bora ver a sala. Olha esse quadro... Ô, pessoal. Rapaz. Olha o tamanho dessa biblioteca aqui. Gente, tem um lustre de castelo aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Parece aquelas casas... Aquelas casas de castelo da princesa. Se bem que aqui mora uma princesa, né? Rodrigo! Mas que bagunça é essa na minha casa, hein? Você já chegou, já invadiu... E essas malas aí? Vai ficar, então? Vai passar a semana aqui. É, desce aí que eu já te explico. Tá? Meu Deus do céu. Tive que me arrumar, colocar roupa nova e tudo, porque eu amo é importante, né? Pera aí. Rapaz. Ó, ó, o que que é isso? Olha lá, hein? E aí, bebê? Tudo bem, meu amor? Todo mundo vacinado, todo mundo testado. Graças a Deus. Podemos nos abraçar? Podemos. Mulher. Olha, não sei se é seu aniversário. Mas ó... Eu disse o quê, né? O homem importante vai estar aqui em casa. Eu vou botar uma roupinha, né? Diferenciada aí, um negócio. Meu amor, tô muito feliz de estar aqui na tua casa. Eu também, eu também. Eu trouxe umas coisas aqui, mas não se assusta, porque talvez eu fique. Tá bom, mas tem quatro de hóspede aí. Meu amor, tô aqui hoje pra dizer que a gente veio mostrar um pouquinho da tua vida. Mostrar um pouquinho do que você conquistou na tua vida. Porque você sabe que você inspira muita gente, né? Ah, obrigada, Rodrigo. E eu tô muito feliz que você veio pra cá, porque você é uma pessoa que eu admiro demais e que eu amo. Tudo que a gente faz junto sempre é uma delícia, sempre é maravilhoso. Então, quando disseram assim, ah, Rodrigo, vai na sua casa. Eu disse, ah, não acredito, tô muito feliz. Quando você olha pra trás, assim, você imaginava, assim, morando num lugar desse e que tudo isso ia acontecer contigo? Ai, não imaginava, Rodrigo. Eu não tinha nem ideia, assim, proporção, né, na verdade. Porque eu sempre falava assim, ah, daqui a uns 10 anos eu vou ter um milhão de seguidores e tudo mais. E tipo, eu tenho o quê? Quatro anos de internet? E, assim, eu sempre ficava, ah, quando eu tive, daqui a 10 anos eu vou ter tantos milhões e tudo mais. Mas não tinha noção, assim, de proporção, de nada. Porque eu acho que as coisas vão acontecendo com a gente e a gente vai indo, indo, indo. Por exemplo, era meu sonho trabalhar na Netflix, né? Só que eu imaginava que isso ia vir daqui a muitos anos, mesmo depois de eu estar na internet e tudo mais. E veio, assim, de uma forma muito inesperada, muito do nada. E é um dos filmes mais vistos, né? É, não. Foi um sucesso o filme. Eu gravei uma série agora também. Precisa ter pressa pra escolher que hoje o cardápio tá externo. Você via o Whindersson? Não, então... Sem camisa lá, fazendo as coisas. Era a minha grande inspiração. Porque, assim, tinha muita gente na época que tava começando na internet. Só que era gente que, tipo assim, já tinha mais condições e tudo mais. E eu não tinha condição nenhuma. Então, quando eu vi o Whindersson, gente, sem camisa lá na parede, toda rachada, falando umas coisas assim, eu disse, gente, isso aí eu consigo fazer também. Então, ele foi minha grande inspiração. Eu não vou cortar meu cabelo, não. Com meu cabelo grande, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser o Goku. Eu posso o presente. O perigo e o caos. Posso ser, sei lá, o Chico César. Mama África. A minha mãe. A mãe solteira. Você fica sozinha aqui ou... Ou recebe, assim, que tem o teu negócio, né? Que recebe o episódio, assim, quando... Ah, você sabe como é, né, Rodrigo? Sabe como é, né? Sabe como é. Não, mas se bem que a minha casa sempre tem gente. Eu amo receber, eu amo... Ai, porque a gente fica brincando e tudo mais. Então, pra mim, é uma alegria ter gente em casa. Sabe que eu fiquei com medo que eu ia chegar? Primeiro que eu gostei daquela porta que você põe o pau ali pra ninguém sair, né? Você fecha a porta, põe o pau e ninguém sai. Eu já achei isso sensacional. Agora, eu tava com medo de eu chegar e ter um... Ah, não. Isso aí a gente tem o horário, né? Por exemplo, ah, Rodrigo vai chegar, né? Sai mais cedo. Sai, vai... Sai, vai cedo. Não, inclusive, tinha gente aqui que até você conhecia. Aí eu disse assim, ó, deixa eu dizer. Melhor não, porque Rodrigo conhece. Vai que ele já puxa pra matéria, né? Já entrega. Vai que já puxa pra matéria, já vira um gancho. A matéria já vira um negócio de romance. E é melhor a gente deixar no off, né? Porque o povo, o povo tá louco pra casar, Jiquei. Por que toda hora te arrombam? Eu não sei. Por que você casa, Jiquei? Eu não sei, gente. O povo fica me casando toda hora. É com o Neymar. Casaria com o Neymar? Casaria, entendeu? A casaria? Com certeza, amor. É herança daquela, entendeu? É verdade. Uma coisa daquela. Quem não casaria? Mas a Jiquei é muito amigo. Além de você receber o faro na sua casa, a gente vai pedir umas coisas. Sim. E ao longo desses pedidos, quando chegar o entregador, nós vamos ter que fazer umas loucuras com o entregador. Tá bom. Pra premiar os motoboys. Tá bom. Ah, tá. Eles ganham prêmio depois. Claro. Claro. Tem que ter prêmio. Tem que ter prêmio. Então vamos mostrar essa casa, gente? Vamos lá. Eu quero mostrar tudo. Eu já gostei da porta do pau lá. Gostei disso aqui, hein? Gostei dessa mesa. Tipo, coisa de princesa, né? É, uma coisa assim, meio... Né? Né? Gostei disso aqui. Eu achei muito legal. Mas você usa. Fala a verdade. Não, eu uso essa mesa aqui pra, tipo, abrir recebidos, fazer essas coisas assim. Quer comer, eu como na cozinha mesmo. Essas salas aqui, que tem... Essas salas de jantar, gente? Você janta na sua sala de jantar? Não. Todo mundo só janta na cozinha. É igual piscina em casa. Ninguém usa. É verdade. Se bem que você tem umas oito piscinas lá na sua casa, né, gente? Eu tô reformando a piscina pra te receber, entendeu? Eu tô dando uma aumentativa. Vai virar o piador no mar? Porque se aquela piscina ficar maior, meu filho, ela vai virar um oceano. Esquisitices. O que você faz de coisas esquisitas? Eu tenho uma série de coisas esquisitas. Por exemplo, você olha pra mim, eu tô super moderno, né? Mas por baixo disso aqui, eu tenho uma meia social marrom. Coisa de tio. Quando eu vejo um cara que tem isso aqui bonito, eu digo assim... Ai, meu Deus! E se tivesse frio, eu estaria de ciroula. Eu queria saber das suas esquisitas... Cirola, quem é que fala ciroula? Cirola é aquela calça de frio. Não, eu sei o que é, mas quem é que fala ciroula hoje em dia? É, eu tô um pouco ultrapassado. Cirola é demais, né? É demais, mas eu uso. Mas você, o que você tem de esquisito, assim, que você faz de manias, assim? Podemos ir andando? Vai me perguntando. O que você faz, assim, de coisas que o pessoal não vai imaginar que GK faz na casa dela? Ai, que eu faço em casa? Por exemplo, Roberta Miranda anda pelada dentro de casa. Então, eu gosto de ficar pelada dentro de casa. Só que eu tenho... Não, pelada, pelada não. Eu gosto de ficar, tipo, só de calcinha, sutiã. Só que aí eu tenho medo do povo ficar vendo e filmando. É, é. É verdade, é verdade. Entendeu? Eu gosto de ficar vendo e filmando. Mas, ó, por exemplo, Na hora de dormir, eu só durmo com um pano na cara. Oxi, como assim? Um pano, qualquer coisa na cara. Eu não consigo dormir. E, tipo assim, se for aquelas... Aqueles óculos, aquelas viseirinhas. Aquelas viseirinhas, eu não gosto. Eu gosto que seja, tipo assim, uma coberta, alguma coisa no rosto. Mas, como é que faz pra respirar? Você joga um pano na cara? Não, não sei. Eu dou um jeito ali. E detalhe, é tudo escuro no meu quarto. Só que, mesmo assim, eu gosto de dormir. Não sei, é como se eu estivesse com uma proteção, sabe? Mais esquisitices, o que mais? Mais esquisitices? Deixa eu ver. Bota o despertador um milhão de vezes e não acordo. Fica assim, ó, dez minutos. Aí durmo dez minutos, aí durmo dez minutos, aí durmo dez minutos, dez minutos, aí durmo dez minutos. Às vezes eu fico fazendo isso por duas horas, Rodrigo. Juro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Agora eu tô vendo aqui um piano aqui na sua casa? Pois é, um piano, mas... Você canta? Não, não canto, nem toco piano, não faço nada. Não, fala assim, isso aqui, eu achei que você ia cantar, tipo, a música da Bela e a Fera, pra mim? Não, isso aqui não, isso aqui eu não... Você não canta? Não, eu não canto e nem toco piano. Aliás, existe... Descobri uma coisa que ela não faz, então. Porque você faz tudo, né, você agora é atriz, você é influencer, você é humorista, você faz tudo, né, cara? Não, mas cantar, às vezes eu invento umas músicas aí e canto, mas não sou cantora, mas eu canto também. Meu sonho da minha vida é saber cantar, eu queria ter uma voz linda, eu queria ser a Ivete, a Adele. A gente podia fazer uma dupla, né, cantar um negócio. Imagina você cantando uma coisa meio assim... Sucesso, hein, gente? Sucesso no Brasil. Sandy e Junior, imagina? Não, o Rodrigo e o Céu, né? Não, você é tão alto, né? Quando você olha assim pra essa casa que você conquistou, tudo que você tem, assim, você lembra da casinha que você morava com a tua família? Lembro, lembro muito. E tem uma coisa na casa que a gente morava, é que assim, a gente... Ai, gente, é engraçado isso. É porque a gente nunca tinha dinheiro pra fazer reforma, né? A gente não morava no sertão, a gente morava no brejo, e o brejo chove muito. E aí, a casa da gente sempre era... era... era mofada na frente, porque a gente não tinha dinheiro pra ficar pintando todo ano, porque a gente tinha que pintar todo ano. Não tinha nada de luxo, assim, não tinha nada. Era muito simples. E a minha família inteira é muito humilde também. Quando eu comecei, ninguém me apoiava, nem meus pais me apoiavam, porque... Não te apoiava? Não me apoiava, porque, assim, minha mãe queria que eu me formasse, porque eu era muito estudiosa, e ela, querendo ou não, a formação numa faculdade é a esperança da família, né? E você fez faculdade? Chegou a fazer? Fiz faculdade. Você fez direito? Direito em Relações Internacionais. Mas assim, Relações Internacionais é uma coisa legal, né? Você se formou? Você se formou em Relação? Não, porque aí eu comecei na internet, e aí a internet começou a me puxar muito, e, por exemplo, tipo, tinha semana de prova, aí tinha alguma coisa muito, um convite que eu recebia pra fazer um evento fora, e aí eu acabava perdendo a semana de prova, aí comecei a perder período, aí comecei a perder um monte de coisa. E aí, um belo dia, fui conversar com meu pai, e aí falei assim, ai pai, tô pensando em largar a faculdade, não sei o que, porque essa coisa de internet tá dando tão certo, O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu lembro que foi pra fazer um evento, eu lembro que eu recebi esse dinheiro, e aí no mesmo dia o meu gás acabou. Aí o dinheiro do evento, eu tive que comprar um botijão de gás. Mas quanto era o dinheiro do evento? Ah, era tipo 50 reais. Teu primeiro cachê foi 50 reais? Foi 50 reais. Quem diria, né? Que inacreditável. 50 reais. E dinheiro, e um dinheirinho mesmo assim que eu ganhei, que eu disse assim, eita, agora eu vou estourar. Foi num evento que eu fiz de Caruaru, e aí eu lembro que eu ganhei esse dinheiro e eu comprei um telefone, porque o meu telefone, Rodrigo, você não tem noção, ele travava. Gente, era uma peleja, como se diz. Eu ia pros eventos, gravava, Rodrigo, o evento todinho. Como eu não tinha dinheiro pra colocar internet, eu não postava na hora. Eu deixava pra postar quando tivesse internet. Rodrigo, quando eu chegava em casa, que eu chegava pra postar, Rodrigo apagava tudo. O celular travava, aí eu iniciava, aí apagava tudo, Rodrigo. Eu chorava, eu fazia stories chorando, snaps chorando. Gente, eu gravei tudo e apagou esse celular, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho 1,55m de altura e parem de quando me encontrar, porque... Ai, como ele é baixinho, eu pensei que tu era alto. Eu nunca tenho saque, não sei que eu tenho 1,80m não, todo mundo sabe o que eu sou, não.